Legenda por Sônia Ruberti Falks de Rafinha e Lazaroni pede que Vitória funcione coletivamente Dupla fica fora da partida deste sábado contra o ABC Bola rola às 17h de Brasília pela quarta rodada da segunda fase da Série C O Vitória não terá dois jogadores importantes na tarde deste sábado O técnico João Busse confirmou em entrevista coletiva Que Lazaroni e Rafinha não poderão estar em campo Contra o ABC às 17h deste sábado Horário de Brasília no Frasqueirão pela quarta rodada da segunda fase da Série C Traço não teremos Rafinha, Lazaroni, Blanco e Yuri Todos os atletas que estão no departamento médico Nós temos outros atletas que também estão preparados Treinados e prontos para fazer um grande jogo Revelou Vale lembrar que Rafinha teve um edema na coxa detectado após exame Enquanto Lazaroni tem uma ameologia Ou seja, dores musculares sem poder contar com os dois atletas João Busse deve escalar Sanches na lateral esquerda No ataque, a vaga deve ficar com Luís de Ítalo Ainda assim, o treinador destaca que o espírito coletivo é o que deve se sobressair neste fim de semana Busse garante que a semana de trabalho foi proveitosa para que o time possa render Independentemente de quem entre em campo Traço a equipe precisa funcionar no todo Não é individualmente Precisa funcionar coletivamente Foi isso que trabalhamos durante a semana Com os atletas que vão começar jogando Com os que vão entrar no decorrer da partida E todas as estratégias que montamos para fazer um grande jogo lá Estão todos prontos para isso Asegurou a partida é fundamental Para o Vitória na briga pelo acesso à Série C Atualmente em terceiro lugar no grupo C Com quatro pontos, o rubro negro precisa estar entre os dois primeiros colocados ao final das seis rodadas deste quadrangular Para o técnico do Leão, o jogo vale a temporada do clube Se inscreve no canal, dá o gostei, compartilha, comenta, ativa o sininho e assiste os outros vídeos do canal E no final! E no final!